O mito que tem sido divulgado é que tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo é prejudicial ao sistema imunológico. A segurança da aplicação simultânea das vacinas ou vacinas combinadas contra mais de uma doença está comprovada cientificamente e não sobrecarrega o sistema imunológico. Para se ter uma ideia, desde os primeiros dias, uma criança é exposta a uma quantidade maior de germes do que quando recebe vacinação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vantagem da aplicação simultânea é diminuir as visitas à clínica de vacinação ou as unidades básicas de saúde, reduzir os custos com transporte e outras coisas e facilita a adesão da mãe ou do cuidador ao programa de vacinação, já que ela tem que retornar menos vezes do que se tivesse que aplicar uma vacina cada vez. E, além disso, o bebezinho também agradece, porque também leva menos injetadas. Portanto, vacinar com mais de uma vacina não é prejudicial à pessoa.